Oi, oi meninos e meninos, tudo bem com vocês? Então, acho que só é. Eu vou gravar um vídeo nessa semana, primeiramente é porque eu não tava tendo muita idade de gravar vídeo e também não tava tendo uma coisa pra gravar se ela tá morta, o banho escorregou totalmente mas o vídeo de hoje eu vou mostrar a minha madre da escola, ela me tá estuando porque eu vou estar cortando ela e só se tem hoje minha mamãe vai ficar em casa nos dois dias de noite e agora vai ser esse vai ser o nosso cenário de noite e de manhã vai ser o outro canto, duas de estranho nenhum desses espaços se tiver gente falando é vídeo, quadro de coceira você tá assistindo, minha mãe, meu meu irmão e minha cunhada eu tô na cama mesmo mostrando o o meu irmão e o nosso caminheta eu vou mostrar meu estúdio quem lembra desse estúdio? um tampa gasta casa, né? o nosso caminheta eu não tinha isso aqui eu peguei isso aqui já tô no sétimo já tenho dois anos só três, sei lá três já quase tô e minha mochila achei quebrada e a outra quebrou então vou voltar a quebrada porque eu rumei e a outra quebrada vai quebrada escuta em inglês que não tem que dar em inglês e eu vou pegar esse caderno mas minha mãe não existiu tem todas de vida nojo então foi esse mesmo que eu não sou nada de minha sessão então eu vou gravar o primeiro videojão pra você na escola tentei gravar um videojão e ver nenhum merda mas umas coisas que não dá muito certo tem que cancelar também tem que cancelar mas é a vida mesmo se gostarem de video deixa o like o video se bem curto tá chovendo bem alinhada vai chover logo hoje vocês vão escutar eu acho o trovão eu acho isso belíssimo porque eu fiz chagada porque eu não gravei antes fiz mas provavelmente eu tô gravando agora né e vou começar a gravar o sonho dele uma vez por semana porque eu vou começar a estudar né também tem que dar importância pra escola né mas é a vida e olha aqui gente olha que rosto feio assim nem quem siga olha só o que vem aqui embaixo que merece e espero que tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve no canal aqui embaixo já não vou gravar minha rotina quando tu de férias porque 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 amanhã é o último dia então não vale muito a pena gravar e e é isso o super meio e fui eu vou gravar o o o o o o o o Obrigado.